Bom dia queridos, vamos levantar voo com o drone, está sendo gravado e hoje vai ser gravado com música de fundo, bom agora vamos levantar voo, isso, começando subindo, vamos na sua altura que eu regulei aqui, 100 metros de altura, vamos lá, 30 metros de altura, 40, 45, 50, 55, 60, vamos fazer ele filmar aqui para baixo, isso está quase, quase, quase a minha casa e eu aqui perto das telas de onde ele levantou voo, estou aqui de camisa cor de laranja, vamos subir mais até 100 metros, não é assim, é aqui ó, pronto, está subindo, 70, 75, 80, 85, 90, 97, no máximo da altitude regulada, 100 metros, eu não sei se eu estou sendo visto aqui, de cor laranja, olhar para cima, está lindo lá em cima, focando, focando o chão aqui, vamos pôr um pouquinho de música, ó, um pouquinho de música, vou ver se aqui dentro de casa dá para fazer ele, e dá hein, quer ver, quero buscar os horizontes, vamos ver, vamos ver, vamos ver a casa da Anueli, casa da Anueli, aqui, e aqui, pronto, nossa, peraí, sem céu, porque o céu deixa, aqui, deu, opa, ele não gostou da falta de sinal, agora sim, estou aqui fora, voltou a focar aqui, minha casa, eu quero horizonte, casa da Anueli, mata, parou aí ó, aqui, eita, quietinho, vamos, vamos virar para o outro lado, tá, tem que ser devagar, hum, vamos aqui, continua virando devagar agora, hein, para, por que que ele fica subindo o gimbal, para aqui, vamos virar, vamos virar, virei certo agora, aqui é anti-horário, anti-horário, está a 100 metros de altura, deixa eu ver, o que que ele está focando, tá, mata, ele está focando a mata, essa trilha, vamos ver para frente agora, cadê o... eu precisaria tirar aqui, ó, desativar, assistir mais tarde, ele está indo para a mata, foi focar a chácara do fundo, hein, lindo, primeiro, primeira vez que eu vou até lá, agora voltar, voltar, um pouquinho de... nem dá para ver ele, agora... agora... eu vou fazer ele voltar... pegar essa estradinha assim, ó... aqui, faz ele focar de lá, tá, isso é voltar, não é? aí, é voltar, então vamos voltar, vamos para frente. olha que lindo, está aqui no alto... vou fazer ele virar para minha casa, eu estou aqui, perto das minhas telas brancas, cadê minha casa? ah, tá, vem mais, querido... aqui... e você começa a descer... como é que eu tirei essa tela? como é que eu tirei essa tela? então desce... aqui... e desce... e eu estou... acho que estava filmando, né? bem em cima da gente... aqui... vai descer... vai descer... talvez seja vermelha, quer ver... pode descer... pode descer... já avisou, né? vamos lá... você vai descer... eu... 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 E aí